E quando a gente achava que no ano de 2022, no Karate Combat, não ia ter mais nada assim de tá pra gente, eles saem com essa. Raymond Daniels encara Rafael Agaev no Karate Combat 37. Eu tenho apenas um objetivo. Eu posso controlar o tempo e o espaço. Eu não quero saber, eu vim aqui pela vitória. Os lutadores de Karate Olímpico são os melhores amadores. Eu sou profissional. Passou, passou. Humildade passou aqui, passou ali, ó. Eu bati ali a humildade. Eita nóis. Não volta mais nenhum. 17 de dezembro, nos estúdios da Universal em Orlando. Não sei vocês, mas eu tô super ansioso com essa edição do Karate Combat. Eu achava que eu não ia ficar tanto com uma outra. Mas, cara, pegaram dois lutadores todos. A gente sabe que a idade do Raymond pode pesar, né? Já é mais de 40 anos. Eu sei que ele tem uma bagagem gigante. E a gente sabe, por mais que o Agaev seja habilidoso, ele tem um pouco de dificuldade com gente de envergadura grande. Quem acompanha ele sabe que ele sofreu muito lutando e sempre teve dificuldade. Batia um pouquinho no psicológico dele. Ele demorava pra se achar quando ele lutava contra o Kenny Shimura no Karate Esportivo, né? Comenta aí embaixo a opinião de vocês. O que vocês estão esperando. O que vocês acham sobre os dois lutadores, né? Como é que vai ser? Se vai ser passeio? Se não vai? Etc. Eu vou ficando por aqui. Qualquer novidade a gente traz aqui pra vocês. Não gostaria de lembrar. Deixa aquele like. Se inscreve no canal. Compartilha esse conteúdo pra alguém que gosta de Karate Combat. E eu fã do Agaev, do Raymond Daniels. Seu bebê não dirija. Respeite o Palma antes da guarda marcial. Respeite o seu sensei. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!